Decore com a série Revestimentos que Inspiram na Florença Color Mix em Ribeirão Preto trazendo os Moody Bores e hoje o convidado, Alexandre França esse arquiteto que vem trazer aí mais um Moody Bore pra gente Alexandre, um prazer te receber Tudo meu, Lelinha E conta pra gente, eu tô vendo aqui que tem um mix de produtos e cores como é que a gente, por onde que você começou? Bom, a inspiração foi um escritório de uma fábrica, ou seja, uma indústria esse foi o conceito, então a gente pode analisar aqui alguns materiais que remetem a isso por exemplo, o piso cementício Olha que legal, é interessante, eu até já falei em outras matérias, Alexandre que na medida em que vocês vão falando, eu já vou imaginando o lugar Aqui é um cementício de um formato grande Grandes formatos, 90 por 90 O conceito é usar esses materiais mais rústicos com elementos naturais ou seja, cimento, terra, pedra, água Olha que legal, então vamos lá Nesse Moody Bird então, você trouxe todos os itens que remetem a elementos naturais Naturais Que bacana, isso aqui por exemplo Gente, Alexandre, me ajuda aqui Olha que bacana, isso aqui é um tijolinho É um material que remete ao tijolo A gente percebe que é um material muito rústico Ele é todo disforme, ele não tem uma medida exata como esse porcelanato, por exemplo Que tem medidas definidas Então, à medida que o assentador vai instalando a peça Ele vai controlando o seu tamanho Para poder ficar um acabamento mais preciso possível Porém, o charme dele realmente é a disformidade da peça Que legal, eu adorei Bom, já imaginei esse cimentício no chão Cimentício no chão, um painel para uma parede Uma outra situação, de repente, para um espelho d'água E para quebrar um pouco essa seriedade dos tons de cinza e do marrom A gente inseriu lá um sofá ou uma poltrona com esse material Puxa, muito legal, quer dizer Em tudo que é revestimento, você traz elementos cores mais neutras E aí, você abusa das cores na decoração Exato, é isso mesmo Esse conceito é muito legal, né? Sim, porque a gente tem sobriedade para o ambiente todo Porém, quebra um pouquinho dessa seriedade com uma decoração Um vaso de flor, por exemplo E me diz uma coisa Aqui, por exemplo, você escolheu um revestimento, é pedra natural? Essa é uma ardósia bruta, porém serrada, né? Então ela tem aqui umas medidas já pré-definidas E a gente pode observar, né? A questão da naturalidade da pedra, né? A gente tem aqui uma pedra enferrujada, né? Olha, que quebra um pouquinho desse painel de cor única, por exemplo Gente, olha que legal Eu até ia te perguntar isso Falei, putz, parece que tem umas cores diferentes Na verdade, essa diferença de cores, então, é da própria pedra Exato, é isso mesmo É uma pedra natural Que aqui ela foi manipulada para ter as medidas pré-definidas Porém, as cores são naturais mesmo Que legal E aqui, você falou num espelho d'água? É, a gente imagina assim, né? Para esse conceito, usar esse material em um espelho d'água Justamente para poder estar quebrando um pouco daquela sobriedade Que a gente falou anteriormente, né? Gente, e isso aqui Eu vou pegar aqui, Alexandre Isso aqui deve dar um efeito lindo, né? A cor dela Vamos imaginar, né? Essa porcelana é uma porcelana que remete à pedra rijal Então, imagina um espelho d'água dentro de um escritório Com uma água fluindo, aquele barulhinho da água Quer dizer, então a gente procurou usar o conceito de natureza dentro do próprio escritório Nossa, e eu fico imaginando esse conceito da natureza dentro do escritório Num ambiente de indústria Indústria E isso é muito legal, né? Na medida em que você traz esses elementos Você muda até a atmosfera de trabalho É porque imagina lá, uma indústria Dependendo qual seja a atividade dela e a localização desse escritório Aquela, o ruído todo das máquinas Vamos lembrar um pouquinho do passado, né? Da revolução industrial Então, o ruído das máquinas Aquele ambiente um pouco de penumbra, né? Com esses materiais Então, esse é o motivo de pensar na água E no tecido da poltrona Para poder estar dando alegria para esse espaço E para completar tudo isso, eu vi que tem que ter verde É fundamental, né? Para a saúde do espaço de trabalho, né? A gente passa mais de um terço do nosso dia Dentro de um espaço de trabalho Imagina se esse espaço não tem um verde Um ambiente mais próximo da natureza Olha que legal E aqui, Alexandre Você trouxe, então, todos os elementos Que remetem à natureza Aqui, nesse revestimento que imita um tijolo A gente vê bem a questão aí do barro É isso? Isso, isso mesmo Aqui a gente tem pedra Aqui a gente tem verde Aqui a gente tem água E o fogo representado nessa pedra Que está estampado de uma forma natural É, e com isso eu já imaginei aí Esse escritório dessa indústria Com muito charme E a pitada de cor na decoração Trazendo aí um ambiente bacana Porque não é porque é indústria Que tem que ser Pesado, né? Pesado Dá para ser leve, dá para ser fluido Exato E depois a gente tem aí um complemento importantíssimo Que é a iluminação também, né? Porque a iluminação, ela ressalta tudo isso? Tudo Imagina uma parede com essa pedra Esse painel de pedra E uma iluminação focada nela Vai evidenciar ainda mais a beleza dessa peça Essas granilhas Recebendo a incidência da luz artificial Ou mesmo que seja natural Elas são evidentes, né? Ela acaba ficando mais em evidência, né? Gente, olha que legal isso Você sabe que na hora que você fala Tanto que você penta a luz aqui Eu já imaginei um painel com a luz aqui E mesmo aqui numa parede revestida A gente realmente consegue compor E você vê que o mood board Ele é importante, né, Alexandre? Ele te dá uma noção do visual como um todo Exato Porque nós trabalhamos com maquetes eletrônicas em 3D Para mostrar tudo isso ao cliente Porém, nada melhor do que trazê-lo até a loja E mostrar com os materiais em mãos Aí ele sente a textura Inclusive, assim, ele consegue montar Todo aquele painel na cabeça dele, né? Através da maquete eletrônica Olha que legal Você falou uma coisa que é bacana Porque essa questão muitas vezes Do 3D Você olha lá aquela imagem Te dá uma noção Uma base muito boa Exato Mas na hora que você pega A gente tem essa necessidade, né? De tocar De ver A gente aqui, às vezes Eu lamento que a única coisa Que a gente ainda não conseguiu na TV É dar essa oportunidade do toque, né? E aí, através das plantas, inclusive Se eu tenho aqui um vaso de lavanda, por exemplo A pessoa consegue sentir até o cheiro Talvez remeta a alguma vivência do passado dela Então, esse mood board é importante por esse sentido Não, eu amei Você está de parabéns Adorei a combinação Esse toque aí de cor que você trouxe Você veja que no mood board A gente até disso, a gente fala Já dá pra ir até lá na decoração Exato Quer dizer, você vai além Realmente você trouxe aí Um ambiente bacana Pra uma indústria E que traz uma coisa super descolada Descontraída Mexendo com todos os sentidos Essa foi a intenção É isso aí É uma experiência sensorial Sensorial Bacana, Alexandre Muito obrigada Parabéns Adorei Muito, muito bacana Muito obrigado Que agradeço Um abraço pra vocês E fica aí os nossos agradecimentos A Florença Color Mix Que traz mais um profissional Com o mood board Pra série Revestimentos que inspiram É o nosso decore Pra você Magda Tchau Magda Índio